Acorda, seu idiota. Tu não ganhas nada com isto. Para. A partir de hoje vais fazer tudo como eu disser. Não adianta arranjares mais desculpas. A partir de hoje vai ser tudo à minha maneira. Entendeste? Chega! Para! Adeus, essa capa. Nós temos que agir depressa. Nós temos que agir o mais depressa possível. Ele voltou! Mas quem? Quem é que voltou? O quê, Ernest? Não diga-se que aquela... Aquela tua ex-namorada gorda... Hã? O que já não está a perceber nada desta conversa sou eu. Mas tu estás a falar do quê? Então aquela gorda... Não é nada disso, seu idiota! O cigano voltou! Como assim? Eu nem sequer sabia que o Quaresma tinha voltado a jogar. O quê? Ele voltou a tomar-se a porta verde! Era a garagem! Era a porcaria da porta verde que vocês não foram capazes de encontrar! Isso é impossível! Eu tive lá e vi que a porta não era verde! Oi Ernestino! Não sejas idiota! Tu és daltónico! Como é que tu podias saber? Eu sou daltónico? Eu sinceramente não sei. Mas nós temos que fazer alguma coisa antes que ele chegue ao SNK! Que por acaso sou eu? Se o Nelito chega ao SNK, ele vai convencê-lo a tornar outra vez a personagem do ano! E o que é que ele fez este ano? Nada! Pera Ernestino! Eu tive grande ideia! Estás a ver o filme do sozinho em casa! A gente traga as portas todas! Quando ele tenta abrir, bunda! Não? Vocês estarem a dizerem-me que eles querem nos matarem, é isso? Sim Nelito! Segundo tudo que eu ouvi, eles têm intenções de matar a ti e depois posteriormente matarem o SNK! Só não entender porque é que nos fazem isto! Eu não faço mal a ninguém! Ai primos, isso agora nem importa! O que importa é que a gente tem que arranjar uma forma de resolver isto! Eu, olha só para vocês verem, em tantos anos de ver eu nunca fui apanhado com a minha roupa e nem assim agora, um caixa de óculos que me apanharem! O Nelito! Mas ele já matou o Salik! Quem? Então o chifrinho é o indiano! Assim como também te usou a ti para matares o Duarte Pereira, depois usou o Mimim e o Ernestino para matar o pai do Duarte Pereira com aquele telemóvel. Ah tá, mas se eles serem assassinos nós temos que denunciá-los! Olha, se fossem ciganos, ai que a gente sofre tanto com isso! Olha, a gente tem que denunciá-los! É isso! A polícia! Como é que eu nunca me lembrei? Ai pera, eu se calhar até vou ligar aqui um de certeza que este nos pode ajudar! Ele não... Ele não atende! Bom, ainda bem primo, porque eu não gosto cá dessas coisas cabofia! Então o que é que a gente faz agora? Sabem? Eu acho melhor a gente... Procurar ajuda! Tá bem, mas onde? Olha primos, eu não sei! Eu só sei que eu só volto para aquela casa quando estiver tudo resolvido! Ok, então se a gente não volta para aquela casa é melhor nós arranjarmos uns esconderijos melhor, não acham? Pronto, então a minha ideia é assim Ernest! A gente mete um balde de água lá em cima, não é? Ele abre a porta, o balde cai e ele morre! Não! Porquê? Porque toda a gente sabe que a gente não gosta de dar banho! Hum! Eu não sei se isso seria eficaz! E que tal a gente colocar, sei lá, aqui uma caçadeira, assim ele abrir a porta e PUMBA! Não, não, não é essa ideia não! Repara nessa ideia! A gente mete o balde de água lá em cima, ele abre a porta, o balde cai e a caçadeira PUMBA! E ele arreu! Não! Melhor ainda! Então pronto! Ele abria a porta, caiu um balde de água em cima, depois a caçadeira e depois saltava ele num sapo para a cara e PUMBA! Não estão tão preocupados com mariquices, mas esta hora o Nelit já deve ter encontrado um SNK. Tchau!